Cheguei galera, beleza? Deixa eu pôr na área pra mais um vídeo E hoje, galera, mais uma vez estamos no League of Legends E mano, dá uma olhada aí, velho, aí é os números do canal, velho O canal tá crescendo muito rápido, velho Então se você tá apoiando e quer mais vídeos, deixa o seu like A meta de hoje é de mil likes Então metralha aquele likeito E vamos pro vídeo de hoje Tá bom Galera, olha ali, mano Eu falei pros caras deixarem o Yasu open ali que eu ia gravar, mano Que vocês estavam pedindo o Yasu nos comentários, mano Então deixa o seu comentário aí que o campeão que você quer que eu jogue E os caras estavam me tirando ali, ó Yasu, 08, 15 minutos de jogo Vamos ver, irmão, vamos ver Eu não vou falar nada, mas vamos ver na hora da gameplay Bora, galera, vamos na calma do Buda, mano Vamos na calma, os caras estavam me criticando ali Vocês viram, mas vamos na calma Nossa, mano, é Rato Jungle, velho, nosso time Full Trab, hein Wings, rodamos nossas mãos Rodamos poderosos Mano, faz tempo que eu não jogo de Yasu, hein, mano Peguei Yasu porque vocês queriam, mano Então, mano, vamos ver se eu não trolo, mano Senão, ó, esse cara vai me criticar Ele tem medo de nós Vamos respeitar ele que ele tá nos respeitando Opa, isso Pina, meu querido Vaza mesmo, senão, mano Tornadinho no teu rabo vai constar, mano Ai, meu Deus Mano, eu tô esquecendo que não é útil esse aqui, mano Opa Puta merda Meu Deus Errou Meu Deus, galera Ok, vamos torcer pro time O cara tá frisando a lane, mano Beleza, mano Quer frisar a lane, beleza Mas na hora que eu jogar, mano Tornadinho no lane de game Aí quero ver O cara tá se achando aqui, velho Ninguém me ajuda, mano Meu Deus, seu vento Vem, mano Vamos matar esse cara que tá difícil, mano Opa, você quer vir? Você quer vir? Você quer vir ou quer MC Davi? Nossa, que piada bosta, mano Meu Deus Esse cara é bronze Vamos mentir aqui pros cara Vamos mentir aqui pros cara, mano Que eu tô envergonhado, mano Tem que dar uma mentida, mano Agora vai, galera Aí, Cassiopeia Boa, Cassi Ah, mano Ah, mano Vai se foder, velho Tô ficando puto, mano Cassi Preciso de ajuda, mano Sério Tem que ser humilde com o time Porque o time quer te ajudar, mano Se você não for humilde com o time, velho Você vai perder Ah, mano Não Aceita Não é o time que tá trollando É porque você é bronze Faz anos que eu não jogo campeão, mano E o cara pica um trabe nesse daqui, mano Vai dar merda, hein Vai dar merda Não, não Não vai não, mano Esse é o tal do mula Não Morreu Tem muita gente que tem dó do mula Vai, Cassiopeia Me ajuda, mano Pelo amor do pai Ai, meu Deus Sorrindo E morreu Meu Deus Mata isso aí, caramba Sai daí, macumba Vamos farmar aqui no mídia Que não tem ninguém contra nós Daí dá pra farmar de boa Vou lá, mano Vai dar merda Bora Isso Vai que eu vou chegar a roubar kill Não Olha lá, ó Olha lá, otário Vem aqui a roubar kill, mano Aê, mano Meu Deus Vai morrer Todo dia tem uma merda Tá bom Bora, mano Esse jogo não tá perdido, galera Não tá perdido, mano Boa, mano Isso aí, cara Cassiopeia joga muito, mano Mano, esse rato é muito burro Muito burro Muito burro Vai morrer de novo Meu Deus Asagui Sorrindo Olha aqui, meu Deus O que aconteceu? Sorrindo Muito louco Mano, tamo no jogo, velho Na moral, mano Olha aí Olha a cachorroira Vou levar o top, hein Caralho, borracha, mano Meu Deus E morreu Tem que botar os caras Que os caras tão me xingando, mano O que acontece, galera? Todo mundo joga mal algum dia Ó, ó, ó Ó, quem duvida? Vamos, Cassioloiro Meu Deus Galera, depois dessa horrível jogada, mano O time inimigo começou a me focar Porque sabia que eu era o ponto fraco da equipe E tava me desrespeitando, galera Mas aí, mano Chegou no ponto crucial dessa partida, meus queridos Então, antes de voltar Já deixa o seu like aí, meu querido Que o bagulho ficou louco Errou Quer atirar comigo, irmão? Tá de trollanagem Aí, eu vou deitar de trollanagem, irmão Caramba Joguei o fino Tá me desrespeitando Assim não vai dar pra você, não, mano Ainda dá, velho Quem acredita, mano Sempre alcança Não, ele tem que matar isso aqui Vai, critica, mano Só não conseguiu botar Antes que tava levando o Knocap Knocap Você fala inglês, irmão Knocap Aí, o Knocap O cara tá levando a nossa base Lá, mano Mano, tamo no jogo, velho Tô me recuperando Olha aqui, ó 3 barra 7 Tô me recuperando Vai na boa Certo Galera, eu tô muito afim De fazer live de pub, velho Na Twitch Então segue minha Twitch Que eu acho que vai ter live logo, logo, mano Tá bom Cadê o Shinzau? Cadê o Shinzau, mano? Tá lá Para de morrer, galera Tô levando a torre Vai, 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 vai Olé 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 agora, galera Olé agora É só jogada Olé, otários Me ajuda, mano Me ajuda, meu Me ajuda Me ajuda, pelo amor de Deus Olé Bora, bora Bora Vai, vai, vai Olé, olé Olé Olé, olé 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 Olha Estamos vivão, mano Bora, bora pro baro, mano Mano, o senhor Vamos que vamos, irmão Já deixa o like nesse vídeo, tá demais Os caras não estavam me criticando, tô 5 barra 8, mano Vou ficar positivo ainda nesse jogo, mano Ainda nesse jogo eu vou ficar positivo, velho Na moral, confia Falei que nem de game os caras iam levar o pau, mano Falei, irmão Ó, ó, tô chegando Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora, o cara ali que me zoou ali, ó Fez bullying em mim no top Vem, correu Meu Deus Hoje não Já era, o Tarito Olha, irmão Olha agora, galera Olha, olha o Moonwalk Olha o Moonwalk Estou aí, hein Gendon Puro Meu Deus Eu jogo muito Que parecido, mano Eu falei que eu ia brilhar no late game, velho Eu falei, mano Vem, galera Aqui, mano Vamos ganhar logo, mano Eu falei que eu ia brilhar, velho Meu pai do céu, velho Olha, olha o que eu ia brilhar no late game, velho Tendo da base Vou dar o Seringue Ai, caramba Te amo Cassioloura e Açutrabe, mano Famosa Cassioloura Carregou Quem mereceu, velho Sem dúvida, velho Pode chamar chamadas Liderança Tudo, mano Cassioloura A melhor do jogo, mano Mas então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Vocês viram que eu ia assim, mano Como estou, mano Vocês viram que eu achei que ia perder Mas a tirada Foi sensacional Então, deixa o like Comenta o campeão que você quer que eu jogo E falow, galera Fui